É meu dia! Viva! Viva! Que lindo, que lindo! Meu pato, você fica rígido, mas... Quem é o teu coche, meu filho? Alô, comunidade! Uma condição doente! Agora vai a primeira! Vamos se bora da nova festa! Valeu, pessoal, valeu,ırzinho, valeu, chegue nesse lado! O que é o Brasil? Alguém acabei do Samba! A imaginação alquimosa da Foro de Opa! E a Roca! A gente acha que a vida é a paz? A Deus! A Deus! A Deus! A Deus! A Deus! A Deus! É o tempo, é logo a moral, é feito para a daba revistar, o meu barilhão e o meu barilhão é doente a gente. O governo do povo, é feira a questão, o tempo, é logo a moral, é feito para a daba. É o tempo, é logo a arma, e nas ele faz o tempo, é feito para a daba. Que a família se está feliz Porque é, porque esse foi assim Repita, repita Será acontecido, nós vamos ter sido Eu quero o poder de ver O que é, se deve mais 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 Música 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 Música